Hoje Alguém pôs a rodar Um disco de Gardel Do apartamento junto ao meu Que tristeza me deu Era Todo um passado lindo A mocidade vindo na parede me dizer Para eu sofrer Trago Na vida agora a calma Um tango dentro da Uma velha história de um amor Que no tempo ficou Garçom, põe a cerveja sobre a mesa Bandolions, toquem de novo que Tereza Que esta noite vai ser minha e vai dançar Para eu sonhar A luz do cabaré Já se apagou em mim O tango na vitrola Também chegou ao fim Parece-me dizer Que a noite envelhecer Que é hora de lembrar E de chorar A luz do cabaré 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 A velha história A velha história de um amor Que no tempo ficou Que no tempo ficou Garçom, põe a cerveja sobre a mesa Bandolions, põe a cerveja Bandolions, toquem de novo que Tereza Que esta noite vai ser minha e vai dançar Para eu sonhar A luz do cabaré A luz do cabaré Já se apagou em mim O tango na vitrola Também chegou ao fim Parece-me dizer Que a noite envelhecer Que é hora de lembrar E de chorar E de chorar